A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando o cão voltou da casa, viu a árvore de Natal, ficou admirado, cheirou-a, cheirou e concluiu. Andou por aqui a mão da menina. Só ela me compreende. Como não havia árvores aqui perto, eu tinha de ir fazer xixi ao outro lado da estrada. Que bom ter agora o meu retrato mesmo à bata. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou dar almoço para ela. Vou apanhá-lo com cuidado para não matar. Uf! 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 Surrateiro Entrou em casa e vendo a bota da menina junto à chaminé, meteu o passaroco lá dentro. Quando a menina foi ver as prendas de Natal, encontrou, saltitando sobre os embrulhos, o roxinol. Andou por aqui dentro de cão, adivinhou a menina. Só ele compreende como é maravilhoso ter um roxinol para o ouvir cantar. Ao soar das bagaladas da meia-noite, o cão ladrava, uf! 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 A menina falava. É Natal! É Natal! É Natal! Mas ambos diziam, como é bom ter um amigo. Como é bom ter um amigo. É Natal, é Natal, é Natal. Natal, é Natal.